Obrigada. E quando você começou a pensar em fazer aqui a padaria, no meio da pandemia, não tinha como você comercializar os pães. É verdade que você saia com um carrinho distribuindo os pães para a região? Primeiro, quando eu comecei a fazer os pães, eu fazia muito pão e não tinha o que vender, então eu comecei a doar. Eu doei durante dois anos pães. E eu saia com o carro e durante o bairro aqui eu pegava aqueles carrinhos de feira, de alumínio, enchia de pão e saia por aqui doando pão para as pessoas. Então meu marketing começou doando os pães. Tanto que o meu projeto futuro, a padaria é uma sementinha para fazer um projeto futuro que é ter uma associação e doar pães mesmo. Trazer gente, fazer mão de obra especializada, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas. Ah, que legal. Trazer umas pessoas, trazer uma inclusão. Eu quero tentar trabalhar com as pessoas do semiaberto, com os ex-detentos. Quero dar essa oportunidade para eles e conseguir fazer eles terem uma profissão e conseguir doar pão, gente. Esse é meu sonho mesmo. Mas vê como a vida é louca para quem quer enxergar as coisas de uma forma diferente. Depois de tropa de elite, os outros e tantos personagens que você fez, de um mundo tão desigual e tão desumano. À margem, né? As pessoas à margem. E é desumano porque a gente fala, ai, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não tem. Já não tem antes. Depois que cometem algum delito, mais difícil, né? Exatamente. Então você viveu aquilo como ator, mas depois você traz para a realidade, tá bom. Então a minha parte eu vou fazer desse jeito, né? Meio daquilo que é a realidade. Porque escolhi falar sobre eles, né? Aham, sim. Sobre os excluídos, os à margem. E a minha vida foi toda feita assim. Eu sou bem-sucedido falando dessas pessoas. Então nada mais comum do que eu querer trazer eles para o meu universo e mais próximo de mim da oportunidade de formar e fazer essas pessoas andarem na vida de uma forma digna, né? É, mas o que eu acho mais encantador é que você para a sua vida pensando nisso. Para a sua vida no sentido de... A gente não sabe, vai continuar depois da segunda, terceira temporada dos outros? Vai ser chamado ou não vai? Você tem os seus planos, faz parte se continuar sendo ator. Sim. Os seus planos de vida a curto, médio e longo prazo de formas, de coisas que você nunca trabalhou. Exatamente. Isso é muito legal. Se permitir, você falou 50 anos. E eu acho que todo mundo começa a refletir depois dos 40 e pouco que a gente já chegou, na melhor das hipóteses, a metade da vida. Então você fala, cara, já estou na metade. Se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Então você se joga de cabeça mesmo, né? Exato. Veio de uma família de pessoas que gostam de desafios, assim. Então sempre...